Vice-presidente do STJ, Humberto Martins, envia ao Supremo o recurso de Lula contra a decisão da quinta turma que negou a habeas corpus. O ministro entendeu que cabe ao STJ apenas encaminhar o pedido ao STF, para que aquela corte o analise. Vamos, está uma palhaçada em relação ao presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem de ser transferido para o complexo médico penal de Pinhais já, urgentemente. A palhaçada de ficar na Polícia Federal é intolerável. Aquelas caravanas, até o Leonardo Boff, que é um picareta... Foi impedido de entrar lá. Claro, ele está pensando o quê? Que é brincadeira? O que ele está pensando, picareta? Leia um Jesus Cristo libertador hilariante, entre outras coisas tenebrosas que ele escreveu, li por dever de ofício, não por prazer. Mas voltando ao presidiário lá da que está no Paraná, ele tem de ser transferido imediatamente para Pinhais. Mas acaba essa palhaçada, visita, sem um, traz. Por sinal, e o roubo do carro? E o roubo? O subtenente, que eu pago você, subtenente? E aí, e o frigobar dentro do Ford Ka? Ou o Ford Ka dentro do frigobar, eu não sei, né? Porque não dá. O que cabe em quê, né? É, e aí, e o passaporte do Lula? E o talão de cheque? Levar talão de cheque para presidiário? Ô, subtenente, está querendo enganar a gente? E aí, e o inquérito dos revólveres, das balas, hein? E aí, duas balas. Que aí? Que bala? Era bala toffe? O que aconteceu? Ninguém fala mais nada. Palhaçada. Tudo que envolve o PT, associação criminosa, e seu chefe, o criminoso Mor, o presidiário de Curitiba, tem sacanagem. Ele tem de ir para o presídio e cumprir a pena, a primeira, de mais seis que ele vai ser condenado. E em tempo, o prefeito Luiz Marinho pediu na Justiça o direito de visitar o ex-presidente, professor. Olha, ele poderia responder aos processos na Justiça. O Marinho, um dia ser preso, ele pode fazer companhia. Foi um dos piores prefeitos da história de São Bernardo, que tem sua autonomia desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele nem sabe, porque ele nem conhece São Bernardo, nem de lá ele é um picareta.